Valeu, cambada! Estou aqui com vocês hoje, saindo do meu ateliê de São Paulo para ir para a Uni, que vai ter a Bienal da Uni, o Festival dos Estudantes e a gente está indo para lá grafitar, ó, com a cambada toda aqui, ó A Arta, Dona Elisabeth, minha produtora e assistente de hoje Vamos lá, então? Vamos conferir como é que vai ser essa grafitagem? Estamos indo, então, para a Vila Mariana, onde fica a sede nacional da Uni Olha esse São Paulo, que lindo! Olha os grafitos, os bombes Chegamos aqui na sede da Uni, entrando aqui dentro do prédio A galera já está concentrada aí para a Bienal Ih, olha o murinho! Olha o murinho, a máquina está aí também A Uni, né gente? É a União dos Estudantes do Brasil E eles representam os direitos dos estudantes Eles fazem um abrigo, um acompanhamento para a educação do Brasil Para o movimento, para o que a gente precisa, né? Tem até, ó, vou deixar o card aqui, ó Do encontro que eu tive com a Isabela Queiroz, que foi diretora da Uni E que a gente estava lá em Goiás fazendo pintura a hora Ah, o pessoal já está aqui, ó A gente está trazendo material, né? Preparando tudo A Arta está botando umas coisas aqui no carrinho Isso daqui, gente, a gente chama de lift, né? Uma máquina elevatória tesoura, né? Que ela é como uma tesoura, ela sobe, desce, vai para frente, vai para trás O muro, como é um pouco alto Eu não estou tão jovenzinha, mas para pintar com andanha e com escada Eu pedi essa máquina que facilita o meu trabalho Então, para trabalhos que têm mais financiamento, têm mais estrutura Vocês podem pedir para poder facilitar e vocês poderem se concentrar mais na pintura Ao invés de ficar ali no risco do andamento, você pode cair a escada Que é mais complicado mesmo o trabalho E aí eu vou mostrar para vocês aqui a minha referência Eu catei da internet, tá, gente? Não tirei foto dela, não Ah, Elza! Eles que pediram que ela vai fazer a abertura do festival dos estudantes, né? Da Bienal da Uni, lá no Teatro Municipal E aí eu faço duas impressões Porque uma eu risco, faço um quadriculado para poder ampliar E a outra é um close Aqui, ó É um close que eu posso ver melhor os detalhes dela, né? Apesar que está tudo quadriculado, que é uma foto de internet, né? Eu vou mostrar para vocês agora o material que a gente vai usar para fazer o grafite de hoje O que não pode faltar, né? Um spray Eu vou fazer a pintura preta e branca Então eu só vou usar spray branco Cinza claro Cinza escuro E preto Esse spray aqui é um spray nacional, color de arte urbana E aí eu pedi também 10 bicos fat cap Que é aquele traço mais largo Tem até aqui o card, ó De trabalho aprendendo a usar o fat cap E é porque às vezes a tinta entope E aí os biquinhos começam a entupir Então você põe isso daqui, ele sai largo Também se você precisar fazer uma área maior Eu venho chapando rapidinho Porque com o bico tradicional que vem na lata Às vezes vai ficar meio lento E eu não gosto de nada lento A gente vai fazer um grafite preto e branco Usando tinta de parede e spray Então, tinta de parede eu vou usar essa daqui Que na verdade é um esmalte sintético Não é uma tinta acrílica, né? Então ele tem bastante brilho Então não deixa nada a desejar com spray E ele é a base de água Porque o esmalte sintético não tem condição da gente grafitar com aquilo, né? Glamia tudo Ele dilui no thinner, no solvente É horrível trabalhar com aquilo pra fazer grafite Então eu uso esse aqui Que é a base de água A gente mistura de água Então é super tranquilo de fazer Eu pedi um branco e um preto Eu misturo os dois e tenho os tons de cinza Gente, giz Aquele giz de escola Cadê? Vamos abrir essa caixinha Pra gente riscar Eu risco com giz, tá? Não tem problema nenhum com isso Muito melhor do que a escapa spray Porque a spray fica aquele monte de linha O giz quase não aparece Depois ele some e sai Não tem problema nenhum O rolinho Eu tenho três tamanhos de rolinho, né? Eu tenho esse pequenininho Que é de quatro centímetros Eu tenho o maiorzinho aqui De nove centímetros E eu tenho o maior De quinze centímetros Então isso vai me ajudar a delinear Quando eu quiser botar mais tinta Porque ele preencheu uma área maior Eu venho com o rolinho E também, ó Com extensor Porque às vezes O rolinho na parede Quando é baixo vai Mas quando o fimuro é muito grande E aí isso daqui Eu faço menos Menos força E aí pros detalhes, né? Pro nariz, pra boca Por as coisas menores Eu vou usando pincel Eu tenho vários pincéis De vários tamanhos Tem esse aqui maior Essa trinche aqui também Ele tem as menorzinhas Tem vários tipos de pincéis aqui Vou ver qual que eu gosto de usar Vou experimentar e ver qual que eu gosto de usar Tem as menorzinhas aqui Pra eu fazer os detalhezinhos Um cilhozinho Um buraquinho marinho Aí eu tenho esses baldes Pra eu usar pra misturar a tinta Quando o muro é pequeno A gente usa um balde menor Como eu vou usar o rolo O extenso, essas coisas Eu preferi esse balde maior Mas eu trouxe também Essas garrafas cortadas Se eu for fazer detalhes e tal E precisar Ah, eu vou misturar a tinta O tempo todo num balde grande, né? Tem tinta que eu vou usar só um pouquinho E usa ali com pincel fininho, né? Usa aqui na minha garrafa cortada mesmo Garrafa PET E aí a gente vai falar sobre os EPIs Equipamentos de proteção individual Que como eu tô trabalhando em altura Ou seja, a partir de dois metros de altura Existem regras pra gente se proteger Pra evitar acidentes Isso é muito importante, gente Nunca pintem com escada alta Andame, máquina Sem tá usando o EPI Porque o acidente ele acontece Quando você menos espera Então o EPI que eu vou usar hoje Eu tenho capacete Eu coloco aqui Se cair alguma coisa na minha cabeça Por exemplo, eu tô na parte de baixo A máquina tá em cima E cai uma lata na minha cabeça Não vou morrer E tem um cinto também Esse cinto eu prendo aqui na minha parte de baixo E eu grampeio na máquina Então se eu debruçar E cair alguma coisa Isso vai me segurar Não vai deixar eu cair no chão Bom, eu acho que tá aí É isso, né? A gente conta com as luvas também E com a máscara Eu vou usar uma mascarazinha Que eu uso pra Covid mesmo Que tira o grosso do spray E não permite que eu fique cheirando aquela tinta, né? Vamos começar? A Elza, né, gente? Ela nasceu lá na Vila Vintém Vocês conhecem a Vila Vintém lá no Rio de Janeiro, né? É uma comunidade É bem carente Em 1930 Caraca, a Elza tem quase 100 anos É isso? Confere produção Não, e ela passou muita coisa na vida dela Racismo pra caramba Uma mulher preta, né? Cantora Naquela época, imagine Ela sofreu violência doméstica Ela foi obrigada a casar com 12 anos de idade Vocês sabem que o casamento infantil Ele até hoje é muito comum no Brasil E a gente discute muito pouco Inclusive ele até é normalizado, né? As pessoas acham bem comum, assim Crianças abaixo dos 18 anos de idade Começarem uma vida com um companheiro E até abaixo dos 14 anos Que você sabe que Se você mantiver relação sexual Com qualquer criança Com qualquer criança Abaixo dos 14 anos É considerado estupro no Brasil Imagine você casar Se juntar ali Com uma criança dessa Enquanto eu falo da Elza Eu vou mostrar aqui O processo que eu faço Pra passar essa imagem do papel Pra parede É lógico, se eu quiser Eu consigo riscar tudo de olho Mas isso aí Além de demorar Pode ter erro Então eu vou quadricular aqui Vou quadricular minha parede E vou transferir isso pra parede Vou usar uma régua Então eu faço uma linha aqui, ó No meio do rosto No meio do nariz Por isso que eu tenho dois papéis Porque o meu risco todo E o outro eu vejo Então eu fiz a minha linha no centro Eu vou pegar um centímetro E vou riscar Eu acho que eu vou até usar dois centímetros Vou usar dois centímetros aqui Dois centímetros Dois centímetros Dois centímetros pra cá Dois centímetros pra cá Aí eu risco as linhas verticais Aí como eu tava falando, gente Como a Elza teve essa Tanto de experiência negativa Por ser uma mulher negra Na base da pirâmide da sociedade, né? As mulheres negras Sempre desvalorizadas, desqualificadas Passam por muitas situações de sofrimento Durante a vida Então a Elza Que se tornou uma cantora Ela passa a usar a música A música dela Pra fazer uma mudança efetiva Na sociedade Pra falar sobre essas questões E impulsionar as mulheres E mudar o que tá aí Por isso a Elza hoje É um símbolo da luta feminista E é ovacionada por nós Por esse conteúdo da música dela Então eu faço aqui as minhas linhas verticais E vocês sabem que uma coisa curiosa Que eu fico com muito orgulho É que a BBC de Londres Inclusive nomeou ela Como a cantora do milênio O caso do milênio Do milênio Milênio é do século passado, Arta? Século é 100 anos Milênio é mil anos Então essa homenagem Que a Uni tá fazendo Pra Elza É uma de Centenas De homenagens Que a Elza já recebeu Na vida dela Por esse acréscimo Na vida das mulheres Pela luta Pela perseverança Ser cantora Não era uma coisa fácil, gente Era muito machista Elas eram Consideradas mulheres de rua Prostitutas As pessoas confundiam as coisas Não eram consideradas Aquela A mulher séria A mulher de família É muito preconceito E aí, gente Pra fazer as linhas horizontais Agora eu traço pelo olho Sempre pelo olho Que a linha passa no meio Do olho E aí a mesma coisa Eu venho marcando aqui De dois em dois centímetros Pra cima e pra baixo E aí venho riscando Então, gente A Elza é isso, né? Ela se tornou esse símbolo De uma luta Da luta da mulher negra Das mulheres Das minorias Uma luta antirracista E eu tô muito feliz A gente tinha essa tradição De lavar E cantar Isso acabou influenciando Muito a Elza E agora é o cinza, gente E aí, gente Tem o macete Que é sempre Primeiro você coloca A tinta clara Depois aos pouquinhos Você vem colocando A tinta escura Porque a tinta escura Ela pega muito rápido Depois pra você Clarear É um bom problema Entendeu? Então vamos primeiro Botar o branco E aí depois de pouquinho A gente vai botando preto Pra não passar do ponto E aí eu vou fazer Vou fazer um cinza médio Que aí depois eu consigo Clarear E escurecer ele E aqui é o tom médio Que eu vou trabalhar Já botei bem pouquinho Vou pegar um pincel Pra misturar Filma aqui o close Ó, ainda tá claro, hein? Botar um pouquinho mais Do preto Pra escurecer mais Então vou passar isso aqui Guardar um pouco Dessa tinta aqui Pra usar em algumas partes E vou continuar escurecendo aqui Meu cinza Gente, outro macete Quando vocês forem misturar Já mistura a quantidade Mais pra cima Do que vocês acham Que vai usar É melhor sobrar Do que faltar Porque faltar No meio da pintura Aí você tem que misturar A tinta Não acha mais o tom É um problema Aí fica metade Da cara de uma Com metade da outra A ver se pode Esse lance Que ela foi obrigada A se casar com 12 anos Foi porque Na época Ela tinha 12 E esse menino Tinha 17 anos Era 5 anos Mais velho que ela E o pai dela Pegou esse menino Tentando abusar Estuprar Ela Na época Não foi consumado O estudo O pai dela Com essa visão Bem machista Então achou Que o menino Tinha tentado Contra a honra dela E esse rapaz Ele era amigo Do pai Isso remete Muitos casos Que a gente vê Constantemente Hoje ainda De crianças Que são abusadas Dentro das suas casas Geralmente Esse abuso É feito por Pessoas conhecidas Então isso daí Foi mais um caso Desse abuso Infantil E aí o pai Pegou ele Naquela ação E obrigou A casar Porque tinha Essa concepção Que ele tinha Tentado contra A honra dela E obrigou Esse rapaz A casar com ela A Elza Conta que na época Ela nem entendeu O que estava acontecendo Com ela Tipo assim Do nada Falaram para ela Casar Mas por que Ela não tinha Esse entendimento Do que tinha Se passado com ela Era uma criança Então agora Eu vou botar Minha luva Aqui Já comecei A sujar Minha mão E o lance Da luva É importante Falar Que não é Só essa coisa De sujar a mão Ela protege Porque as tintas Têm produtos químicos Então isso daí De alguma forma Pode afetar O nosso organismo Negativamente Então é para a gente Se proteger Dessa química Da tinta Então gente É necessário A gente ressaltar De novo Que o casamento Infantil Ele é considerado Pela ONU A união De menores De 18 anos Seja ela Formal Ou seja Legal Ou informal As duas pessoas Morarem juntas A criança E a pessoa Morarem juntos E é uma violação Dos direitos humanos E aí vocês tem que saber Que o Brasil É o quarto país No mundo Ou seja O mundo cheio De país O Brasil É o quarto país Do mundo Que mais Casa as nossas meninas E apenas E apenas em 2019 Que o casamento Com meninas Abaixo de 16 anos Passou a ser crime Agora Outro dia Que absurdo Isso daí gente É o machismo Estrutural A nossa cultura Machista Que pensa a mulher Como objeto Uma propriedade Tanto que Esses homens Que se casavam Com meninas Muitas vezes Compravam no interior Essas meninas Traziam para suas casas Como se fosse Uma propriedade Sua mesmo Bora Então galera Já estou aqui Em cima da plataforma Com o meu material O que acontece Em 2014 Em 2014 Quando eu fiz O mural Que hoje é Duralidade Na época Foi Onde Há Respeito A Paz Que era um mural De promoção Da Lei Maria da Penha Pelo fim Da violência doméstica Eu recebi Um treinamento De usar Uma máquina dessa Foi a primeira vez Que eu pintei Na máquina Então eu tenho Esse treinamento Eu sei mexer Geralmente eu trabalho Com ajudante Que hoje é a Arta Que mexe E eu vou pintando Então para você Dirigir Uma máquina Dessa daqui Você tem que ter Uma formação Você tem que ter Um treinamento Não pode pegar E vir de qualquer jeito Não tá Mas é bem tranquilo É bem fácil De pilotar Aqui ó Que eu esqueci De mostrar para vocês Parte do EPI Também O óculos Para não Cair as gotículas De spray Na minha vista Né Artinha Vai pilotar a máquina Vamos Vai Liga Vamos ligar Eu tô fazendo isso Gente Eu tô vendo O quanto os pés Tem aqui A largura do muro Para eu achar o centro Que aí Essa linha Que eu fiz aqui No meio do nariz Vou fazer no meio Do muro também Entendeu É quatro partes Para lá Quatro partes Para cá Então vou dividir Esse espaço Em quatro partes Ou seja Vou dividir De no meio No meio E no meio Aí é mais ou menos É mais ou menos Que eu faço Certinho Certinho Não Fazendo mais ou menos Mais ou menos Dois Mais ou menos Medido Entendeu E o negócio Vai saindo Então eu peguei a metade A gente tá toda quadriculada Nunca vi você pintando Os quadriculados Nunca me viu Usando quadriculado É então Eu geralmente Eu faço de olho Mesmo Que dá muito trabalho Fazer esse quadriculado Eu não tenho paciência Mas como é aula Tô dando essa aula Para vocês Eu tô ensinando Um jeito facinho De vocês fazerem Essa ampliação Entendeu Ah filhinha Eu acho que fechou Vamos só fazer ali O formato do cabelo E botar a mão na massa Então gente O grafite tá arriscado Eu risquei errado Ela era mais pra cá Quando eu fiz as contas Não sou muito boa Negói de contas não Entendeu Às vezes eu dou uns molezinhos Mas tá arriscado aqui O rosto tá elza E vamos dar início A esse presente Que eu tô dando aqui Pra sede nacional da Uni Por conta da Bienal Da ocasião da Bienal da Uni Gente Vocês sabem o que é Bienal Bienal é um evento Que acontece de dois em dois anos Então tem por exemplo Bienal do livro Bienal de arquitetura Bienal de arte É uma exposição Um evento Que acontece de dois em dois anos E a Bienal da Uni O festival dos estudantes Acontece também De dois em dois anos Eu vou começar A sombrear Sombrear não Clarear Esses contos mais claros Do rosto da elza Aí tem que lembrar Sempre mexer muito Principalmente O spray O spray branco Porque ele é uma tinta Muito pigmentada Com muito pigmento Às vezes entope o bico Fica muito carregado Então é importante Encher bastante O spray Antes da gente começar Aqui Isso aqui é a orelha Aqui Então é aqui Eita Eita Tá vendo Eu venho de longe Porque é só uma fumacinha Não tô marcando Só tô clareando Aos poucos Vagando uma fumacinha E a parte que é mais branca Eu venho botando mais tinta E eu tô usando o fat cap Pra ir mais rápido Parede muito grande Se eu ficar com o bicozinho Normal que vem lá Ela tá ferrou Não vou terminar nunca Isso aqui A lugar que eu quero Mais claro Eu vou botando mais distante E até a aula aqui O card Da aula de degradê O volume de degradê Tipo assim Vocês viram Eu vim com branco Aí eu botei uns cinzas Pra fazer o meio tom Eu faço uma pintura Que é mais automática Então até pra eu explicar Pra vocês Fica complicado Mas é um pouquinho Do meu processo Eu venho botando branco Escuro Mais claro Mais escuro E é isso Não tem certo Errado Tem a forma como você faz Então o importante É você experimentar Até chegar no seu método De pintura mesmo Então gente Eu tinha percebido Que eu tava sem o capacete Sem o óculos E é sempre importante usar Porque quando a gente Menos espera Pode dar um acidente Então eu tô agora Com o meu capacete Tô com o meu óculos Se espirrar uma tinta Qualquer coisa Eu tô bem protegida Vamos continuar? Aí né gente Enquanto eu tava te pintando Fazendo as coisas Eu tava pensando as coisas Que eu falei Porque eu fiquei bem revoltada Com a história da Elza E vocês sabem Que até ano passado Ainda tinha Essa alegação Que muitos caras Que matavam suas mulheres Cometiam crimes Falavam que estavam fazendo Em defesa da honra deles Mulher traía Ele e ela matava Cara Até 2020 Só em 2021 Que essa lei Tiraram Assim Não tá valendo mais Mas o homem Que ele fosse condenado Se estivesse sendo julgado Por um crime De feminicídio De violência doméstica Ele podia Alegar A defesa da honra dele Vocês acreditam nisso? Antigamente tinha muito Essa coisa da honra Da honra da mulher Se você engravidar Sempre tá casada Essas coisas todas Ainda bem que a gente Vive em outros tempos E a tendência É a gente melhorar Aumentar nossa qualidade de vida A gente poder cuidar Da nossa vida Cuidar das nossas famílias Ser responsável Pelo nosso corpo Nossos direitos Estamos caminhando pra isso Estamos? Gente, então aqui Eu sobranhei Sobranhei Com meu branco Com meu cinza E eu tô naquele exato momento Que você pensa assim O que que eu fiz aqui? Será que tem jeito? Que dá aquele desespero Que tu acha que não vai sair o grafite E aí, né Conforme eu tava contando Sobre a vida da Elza Soares Ela teve esse casamento Aos 12 anos Que ela foi obrigada A se casar Na infância E foi um casamento Muito infeliz Que ela sofreu Muita Muita violência doméstica Muito humilhação, né Importante Até a gente lembrar Os tipos Os cinco tipos De violência doméstica Previstas Na lei Maria da Penha Que é violência psicológica Moral Sexual Patrimonial E física A física Todo mundo já sabe, né gente Soco Pontapé Empurrar Sexual Proibir de tomar anticoncepcional É obrigada A ter relações sexuais Mesmo casada Mesmo casada As mulheres não são obrigadas A ter relações Com seus maridos Se forem obrigadas Isso é considerado estupro Moral Que é você ficar ali Difamando O cara ficar difamando A mulher Psicológica Que fica fazendo gaslighting Que é fazendo a mulher Ter a sensação Que tá louca Ou então falando Que ela não presta Que a vizinha é melhor Tem várias situações A violência psicológica Ela é tão grande Muitas mulheres passam por ela E nem conseguem identificar Violência patrimonial Quebrar objeto Quebrar celular Quebrar coisa Dentro de casa Dar danos No patrimônio da mulher Criar danos Fazer com que ela perca O patrimônio dela E aí gente A Elza Além dela passar Por todas essas situações De violência doméstica O marido dela Tinha essa doença Chamada de tuberculose Por isso Ele não podia Trabalhar E todo o sustento Da casa Ficava Nas costas Da Elza Inclusive Ela teve filhos Muito cedo E teve que sustentar Esses seus filhos Mas aí Como o marido dela Era doente Ele acabou morrendo Então com 21 anos Ela se torna Viúva E a partir daí Ela teve uma chance De correr atrás Dos seus sonhos E essa parte Eu vou te contar Depois que a gente Começar aqui Com o pincel Com os rolos Trabalhando com A tinta esmalte sintético Na parede Então se você está gostando Dessa história Que eu estou contando Sobre a Elza E do grafite Que eu estou fazendo Não esquece de dar o like E você já ativa o sininho Para estar sempre recebendo Nossos encontros Nas nossas aulas Agora a gente A panela vai começar A pintar com o pincel E a tinta de parede Olha lá E aí galera Conforme eu vou passando A ativa vai escorrendo E assim médio Entendeu? O trabalho que eu faço É assim escorrido mesmo Eu vou tirar a máscara Porque eu não vou usar mais spray Então gente Está escurecendo Eu cheguei aqui uma hora Gravei o vlog para vocês Comecei a pintar E não deu tempo de pintar tudo Então a gente termina amanhã Tá bom? Amanhã a gente volta Para terminar o retrato da Elza Gente, chegamos aqui No segundo dia de grafitagem Do retrato da Elza Na Uni Está ficando pronto, né gente? Eu tive que botar um pouquinho de spray no olho Para definir O fogo vai ser esse cabelo agora Eu acho que eu vou fazer com rolo extensor Porque se eu for fazer de pincel Vai dar muito trabalho Ter que fazer fio por fio E o rolo eu vou chapando Vou manchando E o cabelo vai saindo Entendeu? É uma coisa meio extintiva mesmo Bom Cara, a parte do sucesso da Elza Ela naquela época era faxineira ainda Ela participou de um programa Que tinha muito antigamente De caloros Programa de caloros E aí isso aí deu uma visibilidade para ela Demorou um pouquinho Mas aos poucos Ela foi começando a ser convidada para as coisas E o troço foi fluindo E ela virou a cantora que é hoje E desde o princípio, gente As músicas dela sempre teve esse cunho político De protesto De falar das mulheres Das questões do cotidiano das mulheres Das mulheres negras Nas mulheres com a condição que ela tinha Na Redinomia As meninas sempre pintam muito sobre a Elza Colocam frases da Elza E aí duas que são mais famosas Que é Que a carne preta É a carne mais barata do mercado É uma frase da música da Elza Mas que as meninas sempre escrevem na parede Eu acho que Provavelmente vocês já escutaram Essa letra Conhecem essa música E tem também aquela Que é Você vai se arrepender de levantar a mão para mim Hoje a gente está aí Carlinha e Maria da Penha Para todo mundo nos proteger Correr atrás do nosso direito Então a gente sabe que às vezes fica difícil fazer valer Mas a gente tem que ir lá Tentar exigir Para a gente continuar essa mudança Que a gente começou já Lá com a Elza Lá atrás Então agora vamos fazer o cabelo dela O cabelo dela, gente Eu vou fazer com rolinho e o extensor Porque com o pincel vai ficar muito cansativo Entendeu? Aí tem que fazer fio com fio Com rolinho Eu vou Vocês vão ver só, tá? Aí, gente Antes da gente terminar aqui A Elza Eu vou mostrar para vocês Que eles fizeram uma convocatória Para receber obras de arte Que seriam transformadas em lambi-lambis E coladas aqui na sede E aí já começaram essa colagem ontem Os trabalhos são lindos Olha aqui Vou mostrar para vocês Ai, minha obra pronta aqui, né? O retrato da Elza Soares É a primeira vez que eu faço ela E... Ah, a Elza é isso, né? Ela tem essa trajetória Marcada pelo machismo e racismo Mesmo quando ela era super famosa Já teve gravadora que recusou Ela por racismo, né? E por isso ela se torna um mito Uma grande mulher Referência para o movimento de mulheres Para o movimento antirracista E principalmente atravessando gerações Porque a Elza é conhecida E respeitada Tanto para a tiazinha mais velha O pessoal mais antigo Quanto para nós mais jovens E para a garotada que está vindo aí A Elza é um grande símbolo de luta E de vitória Durante essa pintura toda A gente falou em muita dor Muito sofrimento Por conta do machismo Do racismo E isso me lembra O conceito de dororidade Da Vilma Piedade Que lançou seu livro Dororidade em 2017 Que é essa dor, né gente? Essa dor que a gente sofre Com machismo Com racismo Dor é dor Não tem maior ou menor Todas nós sofremos E... Podemos usar isso Para transformar Em uma potência Uma potência política Uma potência de transformação E foi o que a Elza nos ensinou Usar essa vivência negativa De jeito nenhum A gente vai romantizar Porque ninguém precisa passar por isso Mas é por isso, né? Que a gente luta E usa essa dor Para uma mudança Na nossa sociedade Para que as nossas próximas gerações Não passem todas essas coisas Que a gente tem passado até então Que a Elza passou Que eu passei Que você passou E que ninguém precisa passar Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado Do encontro Quem fizer Um grafite assim, ó Parecido com o meu Uma parede Inspirado na Elza Ou com essa técnica Marca a gente lá Canal Redinami A hashtag Canal Redinami Põe no seu post da internet Facebook, Twitter Instagram Põe a hashtag Canal Redinami E marca a gente lá Tá bom? Eu vejo vocês no próximo encontro Certo? Foi ótimo Tava com vocês Mais uma vez Sempre vim botando Os pouquinhos Eu botei muito E essa tinta aqui Agora deu ruim Difícil ser youtuber Um beijo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri